ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuva e prejuízos na Zona Norte, muro cai sobre casa e deixa a família desabrigada. Uma van escolar derrapa e causa acidente no Terra Nova. Mais um homem é preso, suspeito de ser o quinto integrante de quadrilha, acusada de matar ajudante de pedreiro na Zona Centro-Oeste. Em menos de uma semana, outra tubulação da Manaus ambiental se rompe e deixa consumidores sem água na Zona Centro-Sul. Expectativa, torcedor rubro-negro enfrenta fila e muita chuva para garantir entrada no jogo contra o Botafogo na Arena da Amazônia. Só hoje, 10 mil ingressos já foram vendidos. O Jornal em Tempo também mostra os benefícios da terapia das agulhas para quem precisa perder peso. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A chuva intensa de hoje aqui em Manaus foi suficiente para causar alguns estragos. E a previsão do tempo é que o clima nublado e chuvoso continue. No Terra Nova, zona norte de Manaus, por causa da pista escorregadia, o motorista dessa van escolar não conseguiu subir a ladeira. Perdeu o controle do veículo e atingiu esta casa. Seis crianças estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. Isso não é a primeira vez. Já caiu um carro também. É a segunda vez que acontece por causa da rua. Um trator da prefeitura foi enviado para tentar retirar a van do local. Mas por conta dos buracos na via e da forte chuva, ficou no meio do caminho. Também no mesmo bairro, o muro dessa casa desabou em outra residência. Pelo lado, sentimos muitos felizes devido ao livramento que tivemos. Nossas vidas salvas, porque certamente se estivéssemos na moradia no momento, estaríamos todos mortos. Aconteceria uma tragédia. O dano aos materiais, mas os danos materiais não interferem na vida. É algo que pode ser recuperado. Essa moradora disse que a estrutura da casa dela ficou comprometida. Será que conseguiu falar com a defesa civil? Já liguei duas vezes. Eu disse que vinham e vinham e até agora não apareceram. A senhora está com medo que aconteça algo pior aqui? Ele caiu isso aqui, tudinho, desabar com tudo. O Terra Nova, segundo estudo feito pelo Serviço Geológico do Brasil, é um dos bairros aqui da capital que mais preocupam por estar classificado como área de risco muito alto. Durante a manhã de hoje, a defesa civil registrou oito ocorrências, a maioria na zona norte de Manaus. E a previsão de mais chuva para os próximos dias deixou o órgão em alerta. E sobre o problema no bairro Terra Nova, a defesa civil do município informou que já enviou uma equipe ao local para verificar a situação. Um funcionário da Manaus Luz morreu eletrocutado hoje à tarde. A repórter Maritana Santos tem mais informações. Pois é, Amaral, infelizmente o Wellington Matias Garcia, de 38 anos, era funcionário da empresa G, que presta serviços a Manaus Luz. Ele morreu eletrocutado na manhã desta segunda-feira, enquanto realizava o serviço de manutenção em um poste. O acidente aconteceu aqui na Avenida Grande Circular 2, Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O trabalhador estava operando o equipamento quando o poste acabou encostando no fio de alta tensão, quando houve a descarga elétrica. Um detalhe importante, Amaral, é que estava chovendo muito no momento do acidente, o que pode ter comprometido a rede elétrica. Ele foi socorrido após o acidente por um rapaz que passava no local e mais dois funcionários da empresa. Foi levado ainda com vida ao serviço de pronto atendimento do Galileia, mas não resistiu ao choque e morreu na unidade de saúde. Uma equipe da Manaus Luz esteve no local para realizar todos os procedimentos necessários. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara, o tempo também vai ser encoberto, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Hoje a polícia apresentou o quinto envolvido na morte de Mateus da Silva Costa, de 35 anos. O ajudante de pedreiro foi assassinado em julho deste ano na casa dele, enquanto dormia com a esposa. Felipe de Souza Amazonas, de 18 anos, foi apontado como o olheiro do crime. Ele participou da morte de Mateus da Silva Costa no dia 30 de julho. O homicídio foi no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. O motivo seria uma dívida de R$ 900 com o tráfico de drogas. A grande maioria dos homicídios que ocorrem na cidade são direcionados a, tem algum envolvimento com o tráfico de drogas. Acho que talvez 80 ou mais por cento, os crimes estão tudo relacionados ao tráfico de drogas. Então, esse é mais um que está relacionado ao tráfico de drogas. Além de Felipe, outros três homens já foram presos. Um deles foi Dionisson Monteiro, vulgo Japa, um dos autores dos disparos. A vítima subtraiu R$ 900 em droga do acusado Japa, que é o Dionisson. Eles entraram dentro da casa no momento que a vítima já estava deitada com a sua companheira e ambos foram alvejados. A companheira somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade deles, que eles queriam também eliminá-la, como eliminar uma pessoa que pudesse ser testemunha posterior. O menor também foi apreendido e agora a polícia procura o sexto integrante da quadrilha. E foi aberta nesse domingo no IMPA a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Bosque da Ciência continua uma boa opção para quem busca lazer aos domingos. Ainda mais quando o Instituto promove a Semana da Ciência. Foi o que fez o Romeu e a família. Trazendo a família para já desde a juventude estar a par de tudo que vem acontecendo no campo científico. Isso é uma forma de cultura, uma forma de arte, só tem agregar valor e conhecimento. O Instituto possui uma série de resultados de pesquisas voltadas para a região. O desafio do IMPA é estimular o mercado para a comercialização dos produtos pesquisados pelo órgão. A farinha integral de pupunha foi desenvolvida aqui. Os desafios da Amazônia são emocionantes, de tão grandes e de tão amplos. Agora eu tenho certeza absoluta que não se faz pesquisa sem recursos financeiros e sem recursos humanos. O ministro de Ciência e Tecnologia esteve presente na abertura nacional da Semana da Ciência e Tecnologia. Pela importância que tem o patrimônio natural da região amazônica, a biodiversidade e a consciência política de que educação, ciência e tecnologia são os instrumentos decisivos para um projeto de desenvolvimento que seja capaz de aumentar a inclusão social, beneficiar a população, mas que tenha uma preocupação central com a sustentabilidade, com a preservação desse patrimônio natural. Veja, daqui a pouco, lei orgânica do município deve entrar em pauta ainda esta semana na Câmara de Manaus. E mais, pela terceira vez, em menos de uma semana, tubulação rompe e deixa consumidores sem água na zona centro-sul de Manaus.